E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube e nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série do desafio dos 10 minutos, que é a série onde a gente tenta subir ao máximo o nosso rating nesse ritmo específico dos 10 minutos. Essa também é a série, como vocês sabem, que a gente tem mais oportunidades aqui de falar sobre xadrez, de erros que as pessoas cometem em certas faixas de rating, discutir conceitos de xadrez, porque como o tempo de reflexão é maior, isso termina nos dando margem a tratar realmente esses vídeos de maneira mais profunda. Então, bom, essa sempre foi uma série muito especial aqui dentro do canal e continua sendo até hoje. Então a gente vai dar continuidade a ela aqui nesse episódio de hoje. Quero só lembrá-los que a gente está há menos de 10 dias para a abertura das matrículas da minha última turma de treinamento do ano. É incrível como o tempo passa rápido, porque eu comecei a falar sobre isso já tem um pouquinho mais de um mês aqui com vocês e a gente está cada vez mais perto da data. Então, no dia 4 de setembro agora, às 10 horas da manhã, a gente vai abrir a última oportunidade do ano de trabalhar ali comigo e com a Júlia. não só com a gente, na verdade, porque tem outros treinadores ali na nossa plataforma, mas tanto eu quanto a Júlia somos as pessoas que estamos ali 100% nesse projeto, ou seja, todo dia a gente está produzindo conteúdo para a nossa plataforma, todo dia a gente está ali tirando dúvidas dos alunos. Então, assim, só para quem perdeu alguma informação, esse é o lugar que eu trabalho hoje, assim, 100%, eu dedico 100% da minha energia à nossa plataforma. Eu não estou em nenhum outro lugar trabalhando com aulas ou coisas assim. Esse é o único local que eu estou presente hoje em dia. Então, dentro da nossa plataforma, vocês vão encontrar dezenas de horas de aulas gravadas minhas e de outros professores também, vocês vão encontrar também aulas ao vivo toda semana, então toda semana a gente separa um horário específico para fazer uma aula ao vivo com os alunos, aulas que podem levar de uma a duas horas, isso realmente varia bastante, mas o fato é que toda semana a gente está ali, durante essas aulas ao vivo a gente responde ali dúvidas dos alunos, é realmente um momento muito interessante ali da semana, esse momento de reunião ali com os alunos, e vocês também vão ter acesso a, dentro de outras coisas, vocês vão ter acesso ali, tanto a um grupo exclusivo de alunos, onde eu e a Júlia, a gente vai estar todos os dias tirando dúvidas de vocês. Literalmente, não é que eu estou falando isso e a gente vai aparecer uma vez por mês ali, não é isso que acontece, pessoal, a gente está todo dia ali tirando dúvidas dos alunos, dúvidas de treinamento, dúvidas das aulas, então, por exemplo, você está com dúvida de, ah, sup, eu estou estudando xadrez assim, 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 o que você acha que dá para melhorar? Você manda lá e a gente vai tirando e esclarecendo essas dúvidas ao longo de todo o ano, tá? Esse tipo de acompanhamento é muito importante, pessoal, porque o processo de desenvolvimento nosso como jogador de xadrez não é uma coisa simples, ou seja, a gente às vezes percebe que tem um problema e semana que vem surge outro, então a gente precisa estar sempre se adaptando e aprendendo coisas novas e para isso é muito importante você ter acesso aos materiais corretos, que é o que existe dentro da nossa plataforma e pessoas que estão disponíveis ali a te ajudar a melhorar de verdade, né? Pessoas que já passaram por todos esses problemas também, né? E eu e a Júlia, a gente começou a jogar xadrez com 4 anos de idade, né? Então, assim, a gente já viu de absolutamente tudo, né? No que se refere tanto a jogar quanto a ensinar, né? A gente também tem uma experiência muito grande dando aulas de xadrez, então, assim, esse é o processo no qual a gente se dedica de maneira integral hoje em dia e tem sido uma experiência realmente muito bacana, né? Os feedbacks que a gente recebe dos alunos, a gente tem ajudado hoje em dia centenas de alunos a avançarem e a melhorarem no xadrez e eu tenho certeza que isso não vai ser diferente aí com essa nossa próxima turma de alunos, tá? Então, para você entrar e receber a oferta no dia 4 de setembro, é só você clicar nesse, no link do WhatsApp que está na descrição aqui desse vídeo, tá? Ele vai te direcionar para o grupo e ali você só precisa esperar, tá? Porque no dia 4, às 10 da manhã, a gente vai mandar mais informações. É importante a coisa do horário, pessoal, porque as vagas elas podem se esgotar em horas, tá? Então, assim, pode ser que se você tentar se matricular à noite, pode ser que não dê tempo, pode ser que dê, pode ser que não dê, tá? Porque as vagas elas são limitadas, se até lá não tiver preenchido, tudo bem, você ainda pode se inscrever dentro do dia 4, à noite, tá? Agora, se nas primeiras horas as vagas preencherem, aí, infelizmente, aquelas pessoas que não tiverem conseguido entrar ali a tempo vão precisar esperar o ano que vem e aí é todo aquele processo que eu disse para vocês, de aguardar o ano que vem, esperar que as turmas sejam montadas. não sei se pelo mesmo valor que a gente está colocando para essa nossa turma, tá? Que é um valor extremamente baixo, perto de tudo que a gente está oferecendo, tá, pessoal? Então, eu venho explicando a respeito disso nos vídeos passados também, mas é um momento muito crítico, agora faltam pouquíssimos dias, então eu não quero que as pessoas que estão realmente interessadas em melhorar no jogo percam essa oportunidade, tá? Então, o link está fixado aqui nesse vídeo, está também ali, tem aqui também o link do nosso site, tá? Que você pode consultar todas as informações sobre a assinatura, né? Todos os cursos, tudo que envolve a nossa assinatura está no nosso site. Então, basicamente é isso, pessoal. Entrem ali no nosso grupo do WhatsApp e aguardem, porque no dia 4 de setembro, às 10 da manhã, a gente vai mandar ali o link para as matrículas, tá? Então, vamos passar aqui agora para o nosso vídeo de hoje. Ficou um pouco cumprido aqui a nossa introdução, mas vamos lá. Beleza, adversário de 1294, exatamente o meu rating, pessoal. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Enfrentar um adversário com o mesmíssimo rating. Meu adversário jogou E4 e hoje eu vou jogar a francesa. Eu não sei se é a primeira vez que eu jogo a francesa, mas eu quero pelo menos ter uma partida aqui de francesa na série, né? Que é uma defesa bastante razoável. Não, acho que já teve outras francesas, na verdade. Mas tudo bem. Bom, cala F3, eu vou jogar D5, que é a continuação natural do meu lance passado. Meu adversário jogou o lance E5, que é a variante aqui do avanço. Essa variante tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você ocupa aqui... Você começa a ocupar realmente bastante espaço no centro. Esse seu peão de E5, por exemplo, ele corta a casa de F6 do meu cavalo. Ele corta também a casa de D6. Então, você está controlando casas minhas. Essa é a vantagem, né? Isso é o que está por trás de você ter vantagem de espaço. É você sufocar as peças do seu adversário. A desvantagem do que ele está fazendo é que ele perdeu um pouco aqui a pressão no centro. Então, toda vez que você faz um lance que alivia a pressão aqui nas casas centrais, você começa a facilitar os lances do seu adversário. Paradoxalmente. Então, quer dizer, o fato do meu peão de D5 não estar mais atacado, tira uma preocupação da minha cabeça. Eu não preciso mais ficar todo lance pensando assim, poxa, e se ele tomar em D5? Que é uma preocupação constante aqui que os jogadores de francesa passam. Assim que você avança o seu peão, com esse problema não preciso mais lidar. A partir de agora, eu preciso, portanto, lidar com outros tipos de questão. E aqui, principalmente, gravem bem isso, pessoal. Em posições fechadas, de centro fechado, é muito importante você entender onde cada uma das suas peças vão. Que é o que na literatura o pessoal costuma chamar de casas ideais. Casas do sonho ou o que você preferir. Então, você precisa mentalizar onde você quer posicionar cada uma das suas peças. Porque dessa forma, você tem um pouco mais de clareza aqui em relação a quais são os seus próximos passos. Então, de um modo geral, esse é um tipo de informação que você precisa conhecer de antemão. O que a gente sabe aqui nessas posições de francesa, é que geralmente vai acontecer o seguinte. O peão vem para cá, esse cavalo vai vir para C6, esse meu cavalo, ele vai vir para E7, depois F5 ou G6, e o bispo vem para E7, e o outro para D7. Esse é o plano geral. Essas são as casas normais para essas peças. Vai dar para fazer tudo isso? Eu não sei. Eu simplesmente não sei, pessoal. Impossível de você saber se vai dar para você executar todos os lances aqui de um plano que a gente está traçando. Então, se você não sabe, aí gera dúvida. Se você não sabe que vai dar para executar todos esses lances, qual é o ponto de você ter esse esquema na sua cabeça? O ponto, pessoal, é você ter pelo menos um mapa, uma guia. Então, por exemplo, quando você tem um mapa de alguma coisa, que você está indo para um determinado lugar, não significa que você vai conseguir sair do ponto A até o ponto B sem nenhum tipo de obstáculo. Às vezes vai surgir um probleminha, você vai ter que se reajustar, mas continua sendo útil o mapa, porque você tem uma direção clara para onde é que você está indo. Então, assim, é útil você ter todas essas informações, mas você precisa usar essas informações com inteligência. E quando eu digo com inteligência, eu estou falando com flexibilidade. Ou seja, tendo em vista que vão surgir problemas que você vai precisar resolver no caminho. Então, assim, esse esquema mental de onde vai cada peça, eu vou tentar seguir dentro do possível. Se o meu adversário ameaçar alguma coisa minha, por exemplo, eu vou reagir. Eu não vou tentar seguir cegamente o negócio. Porque, às vezes, não dá. Às vezes vai surgir algum problema e você precisa resolver os problemas. Então, assim, por enquanto nenhum problema. Eu vou continuar com o meu esquema. Cavalo vai ir para cá. Esse meu cavalo vai tentar passar para cá e para cá. E a mesma coisa. Então, se nada acontecer, as minhas peças vão ficar dessa forma. Agora, como eu disse para vocês, pode acabar surgindo algum problema, porque, assim, a gente está sempre enfrentando um adversário na nossa frente. E o nosso adversário, ele também faz os lances dele. E a gente precisa reagir a isso. Então, o jogo perfeito de abertura é aquele onde você mistura o conhecimento de planos seus com a reação adequada ao que o seu oponente está fazendo. Você não pode esquecer que o seu adversário está fazendo coisas. porque, assim, um erro muito comum que também acontece às vezes, e esse tipo de erro costuma acontecer mais por parte de jogadores que estudam xadrez, é você aprender algum plano e você tentar aplicar aquele plano à risca, assim, 100%, sem tentar mudar absolutamente nada. Esse tipo de coisa tende a não dar certo, pessoal, porque cada partida de xadrez ela é única, ela tem os seus elementos ali individuais. Então, então, assim, é correto você tentar aplicar coisas que você conhece, mas com certo cuidado. Então, acompanhando lance a lance aquilo que ele está fazendo. Então, ele está ameaçando alguma coisa, não está, vamos acompanhando lance a lance. Aqui o meu adversário, por exemplo, jogou lance bispo e 3 e ameaçou c por d4. Aliás, d por c5, eu vou reagir a isso ou não? Porque, assim, ele está ameaçando ganhar um pião meu, eu preciso saber se eu consigo lidar com isso ou não. Eu não quero jogar c por d4, tá, pessoal? Eu gosto dessa tensão aqui entre os piões centrais, né? Onde cada lance que o cara faz, ele tem que ficar pensando assim, nossa, e se ele tomar o meu pião? No exato momento em que você captura ou avança, esse tipo de tensão, esse tipo de dúvida, desaparece da cabeça do seu adversário. Então, eu quero manter ele paranoico aqui sobre a possibilidade de eu tomar em d4. E, portanto, eu não vou tomar em d4. Isso, de uma certa forma, me lembra um episódio de... Eu não sei se vocês... É que, assim, muitos de vocês são muito jovens pra isso, mas, assim, eu gostava muito de acompanhar um programa que se chamava... Eu vou continuar fazendo os meus lances, tá, pessoal? Eu não acho que ele está me impedindo de nada por enquanto. Eu gostava muito de um programa que se chamava Todo Mundo Odeio Cris. e tinha um episódio onde o Caruso, que era a pessoa ali que batia no Cris na escola, ele... Eu não lembro se era o Caruso ou se era outra pessoa, mas o cara disse pra ele que ele ia apanhar. Só que ele não ia dizer quando aquilo ia acontecer. E aí, toda hora, o Cris, que era o personagem principal da série, toda hora, o Cris, ele ficava paranoico, né? Ele falava, meu Deus, será que vai ser hoje? Será que vai ser agora? Ele passava o dia inteiro naquela aflição. E essa aflição, ela é pior do que o próprio momento onde você finalmente vai apanhando. É uma coisa impressionante. Então, assim, a mesma dinâmica está acontecendo entre os pinhões de D e C. Eu vou tomar em D4, mas você não sabe quando. E isso deixa você bastante paranoico, né? Você fica o todo lance com esse negócio, né? Será que toma? Será que não toma? E, via de regra, eu só vou capturar em D4, se eu estiver vendo uma vantagem muito específica nisso aí, tá? Se não, eu vou só manter aqui a tensão entre os pinhões, né? Claro que, para isso, eu também preciso sempre garantir que D por C5 não é um bom lance. E não é, tá, pessoal? Porque se ele tomar em C5, eu capturo aqui em E3, jogo o bispo por C5 e ele vai ter danificado toda a estrutura de pinhões dele. Tá? Então, eu vou só continuar o desenvolvimento e vou manter esses pinhões aqui em contato. Então, assim, tem vários rumos diferentes que isso aqui pode tomar, né? Por exemplo, ele pode não suportar mais isso de jogar pinão por que seria uma imensa derrota posicional porque isso vai debilitar todos os seus pinhões, né? Então, essa é uma coisa que ele pode fazer. Outra é ele não ceder. Mas, para não ceder, ele vai ter que continuar aí com a dúvida, né? De, será que toma? Será que não toma? Eu também estou mantendo... Eu posso tomar esse bispo aqui de E3, pessoal, mas como eu acho que esse bispo não vai fugir daqui por enquanto, eu vou esperar também para tomar ele num momento melhor. Percebam que esse está sendo um tema constante aqui nessa partida, né? Você pode capturar alguma coisa, mas você decide aguardar um pouquinho mais só para que o seu adversário fique ali... fique ali na dúvida, né? Então, eu não vou simplesmente rocar. É, eu vou rocar. E mantenho todas essas peças aqui ameaçadas. Vamos ver o que ele vai fazer agora, né? Porque a pressão nesse momento já é gigante. Ele tem que decidir se ele vai tirar esse bispo daqui ou não. Ele tem que decidir se ele vai capturar um peão ou não. E a posição está cada vez acumulando mais problemas, né? E é desse acúmulo de problemas que muitas vezes surge um erro, tá, pessoal? O erro, ele não surge do nada. Ele surge de problemas que já estão acumulando ali na sua cabeça. Então, assim, eu não ficaria surpreso se daqui para frente o meu adversário terminasse perdendo a cabeça aqui com algum lance. Porque a posição dele já é difícil de aguentar, assim, de conseguir pensar a respeito de tanta coisa, né? Já a minha posição é muito tranquila, né? Quer dizer, eu estou fazendo aqueles lances que a gente disse ali atrás que eram que faziam parte do meu entre aspas mapa mental, né? Levei meu cavalo para F5, o meu bispo está ali em E7 onde ele realmente iria, né? Desenvolvi as peças do jeito que geralmente é feito aqui dentro da francesa mesmo e não precisei tomar decisão nenhuma. Ao passo que o meu oponente, sim, já precisa tomar uma série de decisões aqui. Essa questão aí das casas ideais, pessoal, de como saber... Essa é uma pergunta que pode surgir, né? Como que eu descubro quais são as casas ideais para as minhas peças? Tem muitas coisas que dá para você fazer nesse sentido, tá? O que dá para... Uma das coisas que eu quero propor aqui nesse vídeo é que você procure observar, não precisa nem ser estudar, mas observar partidas de grandes jogadores que também jogam as aberturas que você gosta. E aí, presta atenção em uma coisa específica. Onde que esses jogadores estão levando as peças dele? Então, está indo mais para o flanco de rei, está indo mais para o flanco de dama, está ficando mais no centro... O que está acontecendo? Tenta pegar esse tipo de padrão, anotar, tá? E isso vai te ajudando muito a entender onde que você deve situar as suas peças, tá? Quer dizer, observando como grandes jogadores estão lidando com esses mesmos problemas. É claro que tem outras formas também, mas eu não quero ocupar todo esse vídeo aqui com isso. a gente não tem tanto tempo assim, mas esse já é um método bastante eficiente para melhorar essa questão de organização das peças, viu, pessoal? Eu vou jogar a torre B8, a minha torre está muito melhor aqui do que em A8, e na sequência eu vou completar o meu desenvolvimento aqui com o Bispa 6. B3, agora vamos com o Bispa 6. Agora, é claro que ajuda muito, pessoal, se você tiver já um conhecimento prévio sobre a abertura também, né? Então, assim, você está estudando a abertura num local adequado, isso pode ser um livro, isso pode ser um curso, mas é importante você, também ajuda muito você ter as explicações aí do que fazer nesse ou naquele caso, né? Então, assim, quando você junta uma coisa com a outra, ou seja, o conhecimento, junto com esse, com essas observações aí de partidas de grandes jogadores, de jogadores modelo, você começa a adquirir uma percepção muito mais afiada aí de onde é que vai cada peça sua, né? Bom, pessoal, aqui está chegando o momento de tomar esse Bispo, né? Acho que eu vou tomar o Bispo. É, vamos capturar o Bispo aqui em E3 e depois de Pion Porco. É, depois de Pion Por, pessoal, eu posso... O que me parece mais natural aqui de fazer é desdobrar esses Piões, tá, pessoal? Então, eu posso jogar Pion Por e depois de Pion Por eu jogo C5 e aí não só eu desdobro os Piões como eu também estou abrindo aqui a posição para os meus Bispos, né? É, e agora C5 começa a martelar aqui o centro dele e ao mesmo tempo também abre cada vez mais linhas aí para os meus Bispos. Né? Percebam que os nossos Bispos aqui são peças bastante úteis e os cavalos dele têm certa dificuldade aqui em encontrar pontos de apoio no centro. Né? Porque quando você tem cavalos de um modo geral, pessoal, eu vou continuar só desenvolvendo agora. É, vamos com Dama C7 seguido de Torre de Fc8. Quando você tem cavalos, pessoal, ao invés de Bispos, você gostaria, principalmente, de colocar o seu cavalo em casas centralizadas tá? E protegidas por outros Piões. O meu adversário, ele não tem nenhuma coisa nem outra aqui. Né? O cavalo dele de F3 está um pouco... Está no partido, né? Mas não está fazendo grandes coisas. Esse cavalo dele de C3 não só ele não faz nada como ele é um alvo aqui na coluna de C. E a gente não consegue observar aqui o meu adversário encontrando essa estabilidade aí pelos cavalos dele aqui nessa posição, né? Por exemplo, se o meu oponente tivesse tempo de jogar Pião Por e depois transportar esse cavalo aqui para D4, né? Joga cavalo E2 e depois cavalo D4, ele começaria a encontrar casas aí pelos cavalos dele, né? Mas não está sendo o caso, pessoal. A gente nota, inclusive que agora estão começando a surgir alguns temas táticos aqui, né? Porque toda vez que a torre e a dama ficam numa mesma diagonal, você precisa tomar muito cuidado com cravadas em todas as direções. Muito cuidado em colocar a sua dama e a sua torre numa mesma diagonal desse jeito. E se você estiver fazendo, tenta garantir que o seu adversário não tem um bispo daquela cor de casa. porque quando essas coisas todas se juntam, você começa a ter problemas como esse, né? E agora está tudo caindo ali. Bom, torre de D1 faz bastante sentido, ele quer jogar bispo por torre por e pelo menos manter e pelo menos manter o peão de E5 dele vivo. Mas eu tenho um elegante golpe tático o que eu vou utilizar que é o lance dama por E5. Aproveitando do fato de que depois de torre por eu tenho bispo por D2 que eu dou outro duplo nas peças dele e se ele não capturar a minha dama aí sim eu tomo aqui em E3 só que aí eu ganhei o peão de E5 antes, né? Vale destacar que a gente tem 21 segundos então a conversão não vai ser simples porque o meu tempo está muito curto mas eu acho que vai dar tempo. Eu realmente acho que vai dar tempo porque a nossa posição está completamente ganha está caindo o cavalo está caindo a torre aqui de E2 também acho que vai ter alguma emoção aqui para converter essa posição porque afinal de contas a gente está longe da vitória mas eu não imagino o nosso adversário derrubando a nossa seta aqui com esse volume de materiais a mais que nós temos. então torre por C2 a torre continua cravada torre por F2 a torre dele está quase sem casa vamos de bispo F6 eu quero só garantir que eu não vou levar mate aqui do corredor então vamos jogar esse H5 aqui para nunca mais ter nenhum tema aqui embaixo e agora a torre dele porque incrível que pareça está sem casas porque torre G3 leva bispo F5 e outros lances também não resolvem o problema torre por agora capturamos aqui torre B2 bispo F5 e agora vamos dar mate aqui com os meus bispos vamos de bispo F5 aliás acho que é mais fácil cortar o rei dele assim coroar e dar mate o famoso mate da escadinha depois vamos cortar o rei dele assim aí nós avançamos tomar um pouquinho de cuidado para não afogar mas não afoga porque o peão ainda está andando e isso aqui é mate é é importante era importante só garantir que não ia afogar no sentido de que se não existe o peão ele estaria afogado então aí o que precisaria acontecer precisaria fazer um lance como rei g7 e aí sim depois coroar aqui o peão essa foi uma partida interessante pessoal porque deu margem para a gente discutir algumas coisas legais ali durante a partida essa essa questão assim de que a gente tratou hoje é uma das mais importantes aqui no jogo da abertura porque assim no que se refere ao jogo da abertura o nosso conhecimento ele vai passar por vários estágios então existe esse estágio onde a gente precisa entender quais são os princípios do jogo da abertura desenvolvimento lutar pelo centro evitar lances como A3 H3 sabe lances que perdem tempos desnecessariamente então princípios da abertura que a gente precisa dominar e aí vai entrar um segundo estágio que é você aprender a encontrar as melhores maneiras de desenvolver as suas peças quais casas as suas peças desempenham as melhores funções e aí entra uma parte mais específica do estudo da abertura e aí dentro esse é um campo assim muito imenso de como estudar uma abertura não é fácil de realmente você entender todos os planos de uma abertura onde que vai as suas peças essa é a parte realmente mais difícil mas é uma coisa perfeitamente possível de você é um conhecimento perfeitamente possível de você adquirir principalmente quando você está diante de bons materiais então um bom material ali sob uma determinada abertura ele vai te ensinar a fazer essas coisas todas às vezes em uma duas semanas enquanto que você ali sozinho realmente vai ser um trabalho um pouco mais você vai chegar lá também mas vai acabar demorando muito mais e eu digo isso por experiência própria porque muita coisa eu preciso fazer sozinho e no passado também precisei fazer sozinho e eu digo para vocês que assim são processos muito demorados então só para dar um exemplo para vocês a gente tem ali puxando agora já que está tão perto ali da abertura das matrículas a gente todo mês lança cursos de aberturas ali dentro qual é o propósito desses cursos é não só ensinar a abertura para a pessoa como ensinar exatamente onde que as peças ficam quais são os temas que ela precisa buscar quais são os temas que ela precisa evitar então é claro que isso demanda tempo não dá para a gente fazer isso aqui num vídeo curtinho do youtube embora dê para a gente fazer bastante coisa aqui não dá para a gente fazer tanto só para vocês terem ideia o meu curso de india do rei que saiu no mês retrasado se eu não me engano que são tantos cursos que eu estou começando a esquecer um mês deles mas se eu não me engano no mês de julho saiu com o meu curso de india do rei esse curso sozinho tem mais de 10 horas de duração que pode parecer muita coisa mas essas 10 horas a pessoa que ela estuda essas 10 horas certinho vai anotando coisas sabe vai assistindo as aulas ali todo dia um pouquinho a pessoa que ela consegue concluir isso ela ganha meses ali de trabalho que ela perderia sozinha porque ali está realmente reunida as melhores informações sobre abertura então não são quaisquer 10 horas são as melhores 10 horas que você vai realmente poder encontrar quer dizer as informações elas são todas reunidas ali para que eu passe para vocês realmente só o essencial e o que for mais importante da abertura e esse tipo de coisa faz toda a diferença então quando você tem esse tipo de conhecimento e você junta isso com isso que eu acabei de falar que é você estar sempre acompanhando partidas de grandes jogadores que jogam as aberturas que você gosta isso vai desenvolvendo quase que um um sensor assim de toda vez que a peça vai numa casa errada você imediatamente começa a sentir que tem alguma coisa errada então quando vocês estão assistindo um vídeo meu e eu reclamo que eu achei que foi um pouco estranho um lance pessoal isso é fruto de todo esse estudo breve de já ter estudado a abertura e saber que geralmente a peça não vai para lá e aí o cara faz o lance e na hora vocês vão observar que eu falo peraí mas esse lance não costuma estar certo e esse não costuma estar certo está vindo de onde justamente daí então assim é realmente muito importante esse conhecimento de você saber onde que as peças geralmente vão quais são os planos típicos os planos que normalmente vão funcionar e os que normalmente não vão e isso realmente nos ajuda muito a se orientar aqui dentro da abertura eu acho que essa foi uma a gente discutiu alguns pontos aqui agora no fimzinho mas eu não vou analisar essa partida uma segunda vez porque eu acho que deu para a gente falar bastante coisa aqui ao longo da partida eu procurei falar sobre os pontos que eu achava mais importantes aqui durante o jogo então acho que uma análise uma nova análise aqui terminaria tornando esse vídeo um pouco redundante a gente terminaria falando as mesmas coisas mais uma vez então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo se vocês estão gostando dessa sequência aqui dos vídeos do speedrun tem sido uma sequência um pouco maior do que o normal mas como eu já disse essa é uma série muito especial aqui do canal eu gosto bastante de gravar esses vídeos então para mim foi uma coisa legal poder gravar uma sequência aí de vídeos dessa série específica para vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo também para que eu consiga saber aí que vocês estão gostando do conteúdo se inscrevam no canal e mais uma vez volto a reforçar que os links tanto para visualizar as informações do site quanto para entrar no nosso grupo estão fixados aqui nesse mesmo vídeo ali na nossa descrição então com isso encerramos esse nosso vídeo de hoje um abraço para vocês e tchau 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 tchau